Oi gente! Estou aqui ó, ainda com o cabelo alisado, né? Com escova. Se você ainda não viu, né? Acabou de cair aqui de paraquedas, eu fiz vários vídeos com o cabelo assim, né? Eu fiz uma escova chapa. No vídeo do vlog, né? Que eu mostrei, no dia que eu fiz a escova, eu bati um papo bem legal com vocês. Então se você ainda não assistiu, vai lá ver, né? Pra você ver também o que que me motivou a fazer essa escova no cabelo. E uma das coisas que me motivou foi o Força na Transição Capilar, que é o meu conteúdo digital, né? Que eu lancei essa semana e que está disponível pra compra somente até quarta-feira, dia 19 de junho. Ou seja, corre! Quem comprar por apenas R$29, vai ter acesso ao meu e-book Força na Transição Capilar, que é o meu livro digital, né? Em que eu falo tudo que você precisa saber sobre transição capilar ou não, né? Muitas meninas que nem estão na transição estão amando os conteúdos, estão pegando várias dicas. E são dicas que vão muito além do cabelo, né? Além de ter tudo que você precisa saber ali sobre cabelos crespos, cacheados, ondulados e muito mais. E dentro desse pacote, além do e-book, você também vai ter acesso a 30 lives com temas aprofundados sobre transição capilar. O conteúdo tá simplesmente maravilhoso. E você tem esse acesso a esses conteúdos durante um ano. Então sempre que você quiser ir lá, rever algum conteúdo, tirar alguma dúvida, assistir alguma live aí com algum tema que você quer saber, que você tem dúvidas, vai estar lá disponível pra vocês. Mas lembrando que é só até o dia 19, viu? A compra. Tem também outros materiais bônus por lá, algumas tabelas pra você imprimir, preencher, pra você montar seu próprio cronograma, cartela de adesivos. E depois dessa data, esse conteúdo não vai estar mais disponível pra compra. Então corre, menina! Depois você vai conseguir comprar somente o e-book por 49 reais. Ou seja, corre. Mas enfim, hoje eu vou fazer aqui com vocês cachos no cabelo liso, né? No cabelo alisado. Eu vou usar o modelador térmico. Eu até peguei esse daqui que faz os cachos mais abertos, né? Mais largos, porque eu acho que vai dar mais certo. Eu tenho um aqui, tem um cacho bem fininho, que eu usaria ele no caso se eu tivesse com cabelo natural, né? Porque ele é mais parecido com o meu cacho natural, que é mais fechadinho. Mas é que hoje eu quero fazer tipo umas ondas, sabe? Gente, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Eu vou dividir aqui assim, ó. Começar primeiro por essa parte aqui de baixo. Ah, gente, quem fez a minha escova do Salão Dondó, Caquinho Naí, eu amo, super confio e indico pra vocês. E o único produtinho assim que eu tô usando no meu cabelo é esse olhinho reparador. É só esse cachos coco da Salon Line. Eu não quero fazer nada muito certinho, eu quero algo mais despojado. Vamos ver se vai dar certo, né? Isso é o que eu tô aqui na minha mente. Vou fazer assim, ó. Pera aí, gente. Acho que tá muito quente. Tem como você aumentar ou diminuir a potência. Vai de 120 até 220, se não me engano. Deixei aqui no 160. Vamos ver se ficar fraco, depois a gente aumenta. E vou enrolando o meu cabelo assim, ó, sempre pra trás. Gente, eu não sei se vai dar certo, de verdade. Estou torcendo pra dar certo. A escova que eu fiz não foi uma escova... Calma lá. Não foi uma escova totalmente lisa. A gente fez com as pontas, com uma voltinha assim, sabe? Que eu gosto mais. Fica com um acabamento mais bonito. E a dica é sempre jogar o cabelo pra trás, né? Enrolando ele pra trás. Tchan, tchan. Ó. Acho que é isso, hein? Vou só aumentar um pouquinho mais a potência, que eu tô achando meio frio. Ai, queimei a mão. Eu não tenho tanta habilidade mais com essas coisas. Vai ficar legal, hein? Essa parte de baixo, eu não vou fazer muito bem certinho, assim. Senão o cabelo fica muito encolhido, assim. Muito mais, né? Eu comentei com vocês nos outros vídeos que me bate muito uma nostalgia, gente. Me olhando assim de cabelo liso, arrumando o cabelo liso. Me bate uma nostalgia que vocês não fazem ideia. Ai, gente, tá ficando bem do jeito que eu queria. Tipo, mais ondas mesmo, sabe? Hum, vai ficar legal. Aí eu venho assim, ó. Dou uma amassadinha. Pessoal, não tô sabendo muito bem dividir aqui, ó. Mas no final vai dar tudo certo. Eu confio. E eu não era muito, gente, de ficar usando modelador térmico. Nem de fazer cacho com chapinha, onda, nem nada. Eu usava ele mais liso mesmo, assim. Eu fazia umas voltinhas nas pontas, mas não chegava a fazer ondas, tipo, eu tô fazendo aqui, sabe? Não tinha esse costume, não. Exceto, assim, pra alguma ocasião, alguma festa, sei lá. Aí eu inventava, mas mesmo assim, não era tão comum. Deu ruim aqui nessa mecha, gente. Não deu certo uma mecha aqui, mas vamos lá, eu vou refazer. Porque ela tá muito grande. Ai, estou amando. Era tipo isso que eu queria, assim. Bem umas ondas despojadas. Dá um volume, assim, a mais. Agora eu soltei aqui o restante do meu cabelo. E eu vou fazendo de forma aleatória, sabe? Nas mechas que estão mais em cima, até eu ver que todo o cabelo ficou, assim, com ondas e com volume, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Ai, isso tá ficando do jeito que eu imaginei, gente Agora eu senti calor, gente, sério Esse modelador me esquentou aqui Me deu muito calor Agora vou dando uma ajeitada aqui assim com as mãos Vou pegar um pouquinho do olhinho que eu falei com vocês E vou aplicando assim só pra dar um brilho aqui a mais, sabe? Pra deixar com um efeito mais legal E foi esse o resultado final Foram essas as ondas que eu fiz aqui no meu cabelo Esse efeito bem de ondas mesmo Essas ondas mais largas Igual eu tava falando com vocês em outros vídeos Eu tô amando me ver assim, diferente E ver que o sentimento que eu tenho hoje é muito diferente do sentimento que eu tinha anos atrás Quando eu alisava o cabelo, né? Que era um sentimento de ser escrava, né? Da chapinha e tal E hoje eu não Tô só aqui me divertindo Me vendo de um jeito diferente com o cabelo diferente O que não faz, né? Com que eu pare de amar o meu cabelo natural Não tem nada a ver, né? É só uma forma de me ver diferente mesmo Enfim Espero muito que vocês tenham gostado Confiram aí os outros vídeos que eu postei E comprem também o Força na Transição Rupilar Vai tá com o link aqui embaixo Corre porque o tempo tá acabando Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau! Tchau!